Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes de iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer Estou aqui com a Honda Pop 110 e vocês estão vendo que está bem escuro, está de madrugada, está nublado, está estranho esse tempo Mas hoje eu vou fazer uma grande viagem com a minha Honda Pop 110, isso mesmo galera Eu vou viajar mais de 600 quilômetros com essa motinha hoje e vai ser um negócio doido Coloquei tudo dentro da caixinha, ajeitei, arrumei e bora, vamos acelerar e vai ser um negócio muito louco essa viagem Cara, eu nunca fiz viagem longa com a Pop 110, sempre fui com a moto maior, com a XJ6 nesses lugares assim Mas hoje eu vou para Londrina com essa moto, tenho que deixar essa moto lá em Londrina até umas 3, 4 horas da tarde Porque 5 horas eu tenho ônibus que volta galera, isso mesmo Para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas, eu fiz uma grande viagem para Londrina E é o lugar onde eu vou morar, daqui uns dias eu estou indo para morar lá E eu preciso levar o carro e as duas motos, mas estava saindo muito caro para levar essa moto Estavam cobrando cerca de mil, mil e quinhentos reais, dois mil reais para levar essa motinha aqui Então não vale a pena galera, não vale nem um pouco a pena Porque abastecendo ela e mais o ônibus para voltar, eu vou gastar cerca de 300 a 350 reais Não compensa nem um pouco Então vou sofrer um pouquinho, vou viver um pouquinho Mas meu, eu vou levar a popinha eu mesmo e não tem segredo mano, não tem segredo Então vamos acelerar, espero que vocês gostem desse vídeo Vai ser um vídeo gravado com muito carinho, um vídeo de coração para vocês Então se inscreve muito, deixa o like, fortalece, ajuda a chegar nos 25, 26 mil inscritos E bora, vamos acelerar a popinha e vamos parar de enrolação Acompanhe as imagens aí, que essa viagem aqui vai ser sensacional Bora! É galera, então vamos lá Mais uma viagem para a conta Deixa eu fechar essa viseira aqui Vamos trocando aquela ideia E vou ser sincero para vocês galera, eu estou preocupado mesmo É com essa neblina que está Está uma neblina bem baixa E vocês sabem né De moto é perigoso Ainda mais com a moto pequena que anda pouco né galera Ela vai andar devagar né Mas se Deus está permitindo ir é porque vai dar tudo certo E bora, mais uma vez Sozinho Seiscentos e oitenta quilômetros galera Vai cansar um pouco E depois tem que voltar de ônibus ainda É loucura? É, mas vou fazer o que? Vou ter que levar a motinha para lá Então Se eu ficar arrumando desculpa É pior né galera Melhor eu já ir Já levar lá Já deixo lá E Está tudo certo Não tem muito rolo Está bonita Está bem decorada Eu não tinha passado aqui Eu acho Top demais Eu digo que a palpinha vai tranquila galera Eu coloquei ali combustível ali atrás Depois ao longo da viagem eu vou mostrar para vocês Que provavelmente eu vou ter que abrir ali Vou ter que abrir ali E Pegar combustível Com certeza eu vou ter que fazer isso né Difícil não Não precisar fazer isso Até que eu vou pegar uns trechos de bastante mato Uns trechos que é longe para pegar posto Então eu tenho que ir com o combustível preparado também para essa viagem Mas assim Ah vai de boa velho Vai de boa Tanquezinho cheio Eu estou com 5 litros de reserva ali Não estou levando tanto assim Mas 5 litros já salva Com 5 litros ela já roda Uns 200 250 km Bem tranquilo O bom da motinha pequena é isso né O ruim É que não vai desenvolver muito na rodovia Eu não sei se até não vou ter que andar com o pisca direito aqui ligado Porque com neblina o pessoal não vai me enxergar mano É perigoso até vir um caminhão Alguma coisa Passar por cima do cara Já repassou Que doideira Mas Deus vai abençoar Deus vai proteger Já está abençoando em proporcionar essa viagem para nós Que bora Que hoje é de popinha meu irmão Você está doido Isso aqui Imagina quando eu contar Para o meu filho que ele estiver maior E quando eu contar para os netos Olha eu fui de pop para Londrina Quase 700 km de pop Você está doido Ah eles vão à loucura Então bora Fazer um pequeno corte Daqui a pouquinho eu volto com vocês Aquela ediçãozinha de imagem Braba E é isso aí Partiu Mais uma trip Partiu Londrina City Bora Vamos acelerar o melhor Música 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 Se inscreva no canal. 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 E não tem o que fazer. Aqui está limpo. Mas na rodovia tem muita neblina. Estou sofrendo demais. Os carros não me enxergam. Até veio um carro junto comigo. Uma Volkswagen T-Cross. O cara vem atrás com o alerta ligado. Para ir me ajudando. Porque realmente tem trechos ali que não enxerga nada, 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 nada. É muito perigoso galera. Muito perigoso. E a pop ela não desenvolve muito né. Então acaba se tornando muito perigoso. Mas que nada. Vamos naquela pegada. Está cedo ainda. E eu tenho que estar lá até as 5 da tarde. Na verdade 5 da tarde tem que estar na rodoviária já para pegar o ônibus né. Mas indo nessa pegada que eu estou aqui. Acho que vai dar boa. Só se der muito ruim para não conseguir né. Mas está tudo se encaminhando galera. Tudo se encaminhando. Deus no comando sempre. Nada vai dar errado. A popzinha está indo bem sabe. Só que é aquilo. É no ritmo dela né. Não adianta querer fazer loucura. Porque. Não vai conseguir né. O bom de vir a esse horário. Foi que eu peguei tudo muito vazio. O trânsito está muito bom galera. Só que o ruim também é a neblina né. Só que eu não tinha muita escolha. Eu tinha que vir a esse horário aqui. E senão não dá tempo de chegar lá. Até pegar o ônibus né. Eu não sei o que vai passar pela frente na viagem. Eu não sei como é. Entende. Porque eu nunca vim de moto pequena viajar longe assim. Então é bem complicado galera. Mas enfim. Segura mais alguma edição de imagens aí. Ao longo do caminho eu vou mostrando para vocês. Passar algum perrengue. Vou mostrar para vocês. Tudo eu vou mostrando tá. Então. Fiquem tranquilos. Que a viagem está seguindo. Bora. Vamos acelerar galera. Ui. Galera. Cheguei em Formosa do Sul. Está difícil essa viagem hein. Eu não usei a capinha de chuva. E tal neblina. E eu me molhei tudo já galera. Vocês tem noção. Eu me molhei tão cedo assim. Nossa. Estou muito molhada. Agora começa a pegar uns caminhões no trecho. Fica bem difícil. É Formosa do Sul galera. Meu Deus do céu. Está um pouco friozinha. Vamos passar. Vamos aproveitar que é subida. Não é subida. Vocês perdem para mim né. Também na descida os caras me executam velho. Tem um posto ali na cidade. Mas está fechado. Era de eu colocar um golinho de combustível já. Mas não vai dar bom. Então. Bora. Boa viagem. E é isso aí. Vamos com tudo. Que Deus abençoe. Continua abençoando essa grande viagem. Então bora. Vamos acelerar velho. Bora. Estou animadão para caramba ainda. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Galerinha, agora são exatamente 5h35 da manhã, tô aqui com a Pop, já dei a primeira abastecida, tenho o galãozinho aqui dentro de reserva pra levar, e olha só a vista que eu tô tendo desse posto aqui, que coisa linda, olha isso. O sol tá nascendo, e que show, eu não aguento mais levar neblina, pensa num trecho feio de neblina, eu tava com muito medo, porque é a primeira, aqui não comentei, é a primeira viagem com a Pop, né, então eu vim de noite, neblina muito baixa, e eu ligava o pisca, tipo, ligava o pisca pro lado direito aqui, e ficava com o pisca ligado pra galera me enxergar, porque ninguém enxergava nada, mano. Mas é isso aí, bora, vamos acelerar que o caminho tá longe ainda, mas vai dar certo, eu vou deixar ela lá, lá no Paranazão Velho, então bora, vamos acelerar, e é isso aí. Vai acompanhando aí que eu vou continuar na câmera agora, bora. É galera, tô chegando na divisa de Santa Catarina com o Paraná, então bora, vamos filmar aí pra vocês, espero que esteja ficando boa a imagem, olha aí ó, Paraná, é isso mesmo. Então, tamo quase na divisa, tamo vencendo mais uma viagemzinha, eu vou limpar um pouquinho a câmera, só pra vocês terem uma noçãozinha aí, e bora, é ali em cima, passou isso aqui, subiu, ó, subiu, desceu, já tô na divisa com o Paraná. Cê tá doido? E agora eu peguei um movimentinho de caminhão, os caminhãozinhos, carrinho e tal, aí vai de boa. É isso aí, tamo vencendo galera. A gente tá abrindo um pouco sua viseira, porque tá bem embaçada. Vamos passar na moralzinha aí. Aqui é a grande divisa, cê tá doido meu irmão. Deixa eu limpar bem essa câmera aqui, porque tá tudo melecado, melecados, acho que vai dar. I'm here, when you need my voice. I'm here, when you need my voice. I'm here, when you need my voice. Galerinha, tô quase chegando. Eu tô chegando no pedágio desativado. É só mais essa subida aqui, e eu chego no pedágio desativado. E bora, tamo quase, tamo quase. Tomara que o audio esteja ficando bom aí pra vocês. E vamos com tudo. Agora tô pertinho de Guarapuava, mas eu tô preocupado galera. Porque eu não sei se eu vou conseguir chegar até 5 da tarde, lá em Londrina. E meu ônibus é às 5 da tarde. Bem exato, 17 horas. Eu não sei o que fazer agora, mano. Eu não cheguei nem na metade do caminho. Lá em Guarapuava vai ser mais ou menos metade do caminho, né. Quero nem ver galera, quero nem ver. Se der ruim, tá louco. Olha aí ó, pedágio desativado galera. Vencemos, conseguimos chegar aqui já. Que top hein. Já é uma grande vitória ter chegado aqui. Bora, vamos acelerar. Vou fazer mais um corte. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Pra gente registrar mais umas imagens. Tá, tá certo. Vai passar em cima agora. Bora, vamos acelerar. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu tenho umas 4 a 5 horas de viagem ainda com essa moto. E o meu ônibus sai 5 horas da tarde. Então, cara, não sei se vai dar boa. Então eu vou ter que colocar aí no GPS. Pegar um trecho aí pra não errar. E depois seguir em frente. E ir embora, tá? Eu consegui comer, já consegui fazer tudo certinho. E agora é só acelerar. É o que reage pra nós. Então bora. Mas tá indo bem a viagem. Tá indo bem. Não tenho o que dizer pra vocês, velho. Tá top. Deixa eu até abrir a caixinha ali agora. Eu vou guardar isso aqui. E vou ir sem a jaqueta porque, meu, tá muito quente. Então, bora. Vamos acelerar. Continua acompanhando o vídeo. Eu vou gravar mais um pouco de motovlog pra vocês. E eu vou mostrar ainda nesse vídeo entrando em Londrina, tá? Então vá acompanhando. Vai ser top demais. Bora. É, galera. Fizemos mais uma pausa. Eu parei nesse posto aqui. Eu posto os carajás. E vim aqui abastecer a pop mais uma vez, tá? No final do vídeo, eu vou colocar todos os valores das abastecidas e o total. Mas vai ficar em cerca de 100 reais, mais ou menos, de combustível gastado com a pop, tá? Então eu vou acelerar. Agora eu tava conversando até com o rapaz ali. Eu tô mais ou menos uns 160 quilômetros de Londrina. Então agora eu tô mais perto. É meio-dia e 20 agora. E vai dar tudo certo. Tá tudo se encaminhando. E eu vou chegar em Londrina mais ou menos umas duas, duas e meia da tarde, tá? Então bora, vamos acelerar. Cinco horas até o ônibus. Eu já volto com o ônibus e viajo a noite inteira pra chegar em casa novamente. Na minha antiga casa. Porque agora a nova casa vai ser Londrina, né? Então bora, vamos acelerar. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Alguns cortezinhas, algumas coisas. Mas tudo tá acontecendo, tá? Aos poucos tá acontecendo. Eu tô bem cansado. Tô bem viajando desde madrugada, velho. Desde madrugada viajando. Mas tá dando tudo ok. Tá dando tudo certo. Então vamos lá. Vamos continuar acelerando. E quando eu entrar em Londrina, eu vou pegar o celular mesmo pra fazer umas imagens. Porque deu problema nas minhas duas baterias, tá? Uma não tá funcionando. E a outra, se foi a carga e eu não tô conseguindo carregar ela mais. Tá bem complicado. Então eu vou filmar com o celular quando eu chegar em Londrina. Tentar pegar ele na mão assim e filmar lá a entrada de Londrina. E depois eu vou tentar dar um reset nas baterias. Fazer alguma coisa pra funcionar, tá? Então bora. Continua acompanhando o vídeo. Pra vocês vai ser um pequeno corte. Pra mim vai ser mais 160 km. Então bora. Vamos acelerar, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Quarenta e sete ou quarenta e oito, ele falou? Provavelmente seja essa quarenta e sete. Vai ser o ônibus que vai pra Chapecó, daqui a pouco libera. E aí é só pegar e descansar. Eu nem vou gravar nada pra vocês, eu vou finalizar o vídeo por aí. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu gravei, né? Gravei com muito carinho, então se inscreve, dá aquela força, deixa o like. E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo e até o retorno pra Londrina, que semana que vem eu já tô retornando pra Londrina de novo, então vai ser um negócio doido. Então, bora, vamos acelerar e vamos dormir, na verdade. Chega de acelerar, mano.